Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vem gritar na orelha dos outros Que mulher brava, hein? Nossa, moço, você não aguenta, viu? E aí, galera? Você aí, olha aí, presta atenção Entra no YouTube da RedeTV Dá um like aqui Se inscreve, dê um like Nas pegadinhas do João Kleber Show Muitas surpresas pra você No YouTube Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí